Mude, tente mudar, cabeça pra cima. Olá queridos, está no ar mais um programa Cabeça Pra Cima que você já sabe, né? Está aqui todos os dias conversando com você sobre temas que fazem diferença no nosso dia a dia. Eu tenho muita segurança de poder afirmar que são temas que fazem diferença porque você tem mandado essa informação pra gente, tem compartilhado que tem sido abençoado, tem compartilhado que estamos falando sobre temas importantes e que de fato valem a pena a gente refletir sobre eles. Isso nos dá alegria pra mim, pra toda a nossa equipe, porque a gente sabe que está cumprindo a nossa missão de abençoar a sua vida, levando o amor de Jesus até você. Porque assim, mesmo quando a gente fala de um tema que aparentemente ele não tem nada a ver com o Evangelho, se ele é pra nossa edificação, ele tem a ver sim, né? Ele faz diferença, ele leva o amor de Jesus até você. Muitíssimo obrigada pela sua companhia aqui. Eu gosto sempre de dizer que não só no Cabeça Pra Cima, mas em toda a programação da Rede Boas Novas de televisão. Muito bom e muito importante ter você. Nosso agradecimento diário, registro super importante. agradecimento a você, querido semeador de Boas Novas, que tendo entendido a nossa missão, o nosso objetivo de transmitir o amor de Jesus a cada dia, você tem cooperado conosco, você tem orado pela Boas Novas, você tem cooperado financeiramente pra que nós consigamos atingir os nossos alvos. Que o Senhor te abençoe e que ele continue mantendo acesa essa chama de semear no reino de Deus. Que ele possa atender os desejos do teu coração e possa abençoar todos nós que participamos, ainda que como telespectadores, desse grande projeto de bênção e de edificação. Cabeça Pra Cima de hoje vai conversar com vocês sobre um tema da maior relevância. Um tema que é daqueles que mexem com a gente e que devem efetivamente nos incomodar. Não sei se você sabe, mas o tráfico humano é um problema que tem se tornado assim da maior gravidade em todo o mundo. E o pior de tudo é que ele vem se expandindo e criando novos contornos a cada dia. Os órgãos oficiais, eles têm informado que cerca de 45 milhões de pessoas são traficadas a cada ano. Com isso, levando muita dor e sofrimento a inúmeros países, a inúmeras comunidades. Será que a gente pode ficar quieto diante de uma realidade dessa? A pergunta é, o que está sendo feito para conter essa violência? O que ainda pode e precisa ser feito? Como nós, nossas igrejas cristãs, podem cooperar no enfrentamento de tanta violência? É o que vamos conversar no Cabeça para Cima hoje. Começamos com o nosso informativo. O plenário do Senado aprovou um projeto de lei que endurece o combate ao tráfico de pessoas, bem como ações de proteção às vítimas desse tipo de crime. O projeto prevê a estruturação de uma rede de atendimento às vítimas e de enfrentamento ao problema, envolvendo todas as esferas de governo e organizações da sociedade civil, além do fortalecimento das ações nas regiões de fronteira. A matéria trata ainda da ampliação da colaboração internacional dos órgãos de inteligência brasileiros e do intercâmbio de informações, inclusive judiciais, com organismos policiais e judiciários de outros países. A proposta também prevê a possibilidade de apreensão e sequestro de bens que sejam provenientes da prática de tráfico de pessoas e isentas vítimas de punição sobre a prática de crimes que tenham eventualmente cometido em razão desta condição. Está previsto o agravamento da pena dos criminosos, caso sejam funcionários públicos ou se valham de relação de parentesco com as vítimas. Ou também se a pessoa traficada for uma criança ou um adolescente e se ela for retirada do território nacional. Pois é, o assunto é sério, muito sério e ele está muito próximo da gente. Muitas vezes a gente até nem percebe e de repente a gente se surpreende. Aqui no Rio de Janeiro a gente está vivendo uma realidade nesse momento de uma história que incomoda, que incomoda de uma pessoa já até mais idosa, adulta, um coronel, está sendo investigada essa questão toda, mas abusando de uma criança de dois anos de idade. Isso, se não mexer com você, a gente não sabe mais o que pode mexer. Hoje, no Cabeça Pra Cima, a gente quer confessar sobre tráfico humano. E para falar sobre esse tema, tenho prazer de receber aqui no estúdio a Ana Cláudia Luz. A Ana Cláudia é documentarista, é uma amiga querida também, faz parte aí da nossa Boas Novas, de alguma forma. Muitíssimo obrigada, Cláudia, por você estar aqui no Cabeça Pra Cima. Obrigada, Celeste. Eu que agradeço. Prazer enorme, prazer enorme mesmo. Também conosco a Viviane Vaz. Viviane é coordenadora do Projeto Nova. Também muitíssimo obrigada por estar aqui no programa com a gente. Eu que agradeço. Prazer enorme. Perfeito. O Projeto Nova, ele tem envolvimento com o tráfico de pessoas. São sobreviventes da violência sexual e prostituição. Perfeito. Vamos conhecer um pouquinho mais sobre ele. E completa o nosso time de hoje, o Marco Aurélio de Souza. Marco Aurélio é secretário executivo do Projeto Resgate. Também muitíssimo obrigada por estar aqui, dedicar tempo para a gente falar sobre esse tema. Obrigado pela oportunidade. Pra nós é um prazer poder estar aqui e parabenizar o seu programa por tratar desse tema tão relevante pra nós, que é uma vergonha pra nós, como brasileiros. E eu creio que a solução está na igreja, a maior participação da igreja nesse programa. Aham, bacana. Bacana isso. Sem dúvida que a igreja pode fazer diferença, né? A igreja pode fazer diferença com o trabalho direcionado, com maior atenção. E eu acho que é totalmente papel da igreja, né? Do contexto da igreja. A gente fala de tráfico humano e nem todas as pessoas têm ideia da dimensão, do que é, do que a gente está falando, né? A gente se habitua a ouvir falar em tráfico de drogas, etc. E talvez confunda um pouco, quando a gente fala em relação ao humano, o que é o tráfico humano? O tráfico humano, ele, a partir do protocolo de Palermo, definido pela ONU, o tráfico de pessoas é o recrutamento, o alojamento, o transporte de pessoas sobre coerção, sobre forma de violência, contra a vontade da pessoa, ou até às vezes, mesmo que a pessoa concorde em ir, desde que essa pessoa vá para fins de exploração, seja ela sexual, laboral, casamento, servil. Então, a partir do protocolo, dessas qualificações do protocolo, então ele definiu isso como tráfico de pessoas. Hoje, se estima em cerca de 40 milhões de pessoas hoje, passam por esse, nós chamamos de crime. Na verdade, o tráfico de pessoas é o terceiro crime, aí tem uma luta para chegar em segundo lugar, mas é o terceiro crime mais rentável do mundo, junto com o tráfico de drogas e o tráfico de armas. E o grande problema do tráfico humano é porque ele é um tráfico invisível e subterrâneo. Se eu pegar, por exemplo, uma porção de droga e passar pela alfândega, vão me prender. Se eu pegar uma arma, ao passar pela alfândega, pelo controle, vão me deter. Mas se eu pegar uma mulher com o perfil típico de 18 a 25 anos, e se eu pegar e atravessar com ela na fronteira, ninguém vai me impedir, ninguém vai perguntar para onde eu vou com essa mulher, ninguém vai perguntar o que eu vou fazer com essa mulher. Então, me deteriam com drogas ou com arma, mas com uma mulher eu levaria facilmente para fora do país, e essa mulher me renderia fora do país, circulando a cada 28 dias, trocando ela de prostíbulos em um país, ela me renderia 30 mil dólares. Então, imagina que se você levar uma mulher dessa no primeiro semestre e uma mulher no segundo semestre, me daria o quê? Em torno de 60, 50, 60 mil dólares. Você transforma isso em reais? Entenda o tamanho do volume de dinheiro. Agora, multiplica isso por 40 milhões de vítimas hoje pelo mundo afora, segundo os dados da ONU. Então, essa é a grande tristeza do tráfico, porque além de você vender o ser humano, é o homem criado a imagem e semelhança de Deus, vendendo e explorando o outro homem criado a imagem e semelhança de Deus. Daí a necessidade da igreja acordar para essa problemática. A gente está falando nesse problema, e normalmente a gente acaba se remetendo à questão de crimes sexuais, de exploração sexual, mas o tráfico humano vai além da exploração sexual? Ele chega até a escravidão, do trabalho laboral, como definiu o protocolo e o marco citou. Então, ele, tráfico de órgãos, de crianças, adoção ilegal, várias outras modalidades, pelo menos cinco mais frequentes, né? As que aparecem mais. Dá para a gente ter um perfil, assim, em termos de homens e mulheres? Quem é mais traficado, homens ou mulheres? Existe esse tipo de... Mulheres, 70% mulheres e crianças, né? Mulheres e crianças, meninas, principalmente. E, então, há um destaque para a questão da exploração sexual? Sim. Quer dizer, a gente pensa mulheres e crianças, né? O maior volume sendo exploração sexual. Eu tenho falado muito sobre a cultura do estupro, né? Que é muito... Para a mulher, de maneira geral, em todas as culturas, A mulher é vista como algo que pode ser, como o pastor até falou, coisificado, né? Se torna um objeto. Então, a mulher, em várias culturas, quase todas as culturas, ela é desvalorizada e ela é tida como objeto de prazer, né? Então, ela não é tratada como ser humano, na maioria das nações. E é uma cultura que está inserida em todos os lugares e a gente precisa combater. E isso a gente pode combater como? Ensinando as pessoas a respeitar um ao outro, ensinando que mulher não é objeto, mulher aprendendo a se respeitar enquanto mulher, e se tratar com respeito, e se dar o respeito, e homens também aprendendo a respeitar as mulheres, né? A gente também faz um trabalho de prevenção para que isso não aconteça, né? Ainda para a gente mapear um pouquinho essa questão em termos de Brasil, em termos de mundo, como é a posição do Brasil? Nesse contexto de tráfico, Brasil, aqui no nosso país é muito forte, a gente fala 45 milhões de pessoas em todo o mundo. Eu acho que eu li alguma coisa que a gente fala que a cada 30 segundos, né? Uma pessoa é traficada, alguma coisa dessa ordem. Como é a estatística do Brasil? Esse, como eu disse, o tráfico, por ele ser subterrâneo, por ele ser feito às escondidas, a quantificar com valores exatos é sempre uma coisa difícil. Para nós, do Projeto Resgate, em parceria, onde nós atuamos em parceria com o Núcleo de Enfrentamento ao Tráfico de Pessoas do Estado de Goiás, onde nós atuamos na frente dessa batalha, dessa luta, Goiás sempre aparece em todos os dados, Goiás sempre aparece nos primeiros números. Aí você acrescenta ao Pernambuco, você acrescenta ao Pernambuco, Bahia, à região nordeste do Brasil, por causa do grande fluxo também de turistas e de estrangeiros que, infelizmente, às vezes acabam vindo para o Brasil atrás do turismo sexual. Em termos de Brasil, nós temos hoje esses dados de que a cada 30 segundos alguém é traficado, alguém engrossa esses números. Mas quando você pensa em termos de Brasil, nós lidamos com um fluxo muito difícil no norte, onde você tem as fronteiras, você atravessa a ponte, você está fora do Brasil. Então você vem, você vai para a região, para o nordeste, onde você tem o turismo sexual, tanto nacional quanto o estrangeiro que vem para explorar as nossas crianças. Nós temos relatos, por exemplo, de violência, de abuso, de crianças de 6, 7 anos, mas também naquele perfil de 18 a 25 anos em que o turista vem para explorar as mulheres brasileiras e acaba, às vezes, removendo ela do país, levando ela para fora do país, porque ele continua lá no seu próprio país abusando dessa mulher. Essa cultura na Europa, de que no Brasil as mulheres foram feitas para sexo, no Brasil tudo pode, essa cultura vem de uma cultura antiga em que o próprio governo federal incentivava o turismo fora do Brasil. Você tinha um cartaz, na época, antiga, você tinha um cartaz em que você tinha aquelas ondas, o calçadão de Copacabana, e aí você tinha o Maracanã, o futebol, naquela época no Brasil era respeitado no futebol, né? Aí você tinha lá o Maracanã, uma coisa, e do lado você tinha uma mulata, você tinha uma mulata semi-nua, dizendo, venha conhecer o Brasil. Essa imagem que no Brasil, sexo, futebol e tudo pode, isso ficou muito forte na Europa. Daí, olham para o Brasil como um lugar de você vir aqui e escolher. Ah, você pode escolher a morena, aí você pode escolher a morena, a mulata, você pode escolher o perfil que você quer. Então, assim, daí nós temos o Brasil, infelizmente, Goiás e outros estados aparecem, e o Brasil hoje, embora o tráfico seja, ele aconteça em todos os continentes, em todos os estados, em todos os países, mas o Brasil continua sendo um dos países para a exploração sexual, o Brasil continua sendo um dos primeiros países. Aí você tem outros países em que, por exemplo, o trabalho escravo tem mais evidência, o casamento servil tem mais evidência, mas no Brasil, a essência do tráfico humano ainda é para a exploração sexual, que é uma vergonha, porque, na verdade, você pega a mulher e faz dela uma coisa, você coisifica, né? Você coisifica o ser humano. Esse ser que nós devíamos amar, e para nós, como igreja, eu falo isso sendo pastor, enfatizar isso para a igreja, de que nós precisamos, como igreja, lutar contra essa situação, porque nós precisamos mostrar para as pessoas que o ser humano não é uma coisa. Você lembra, por exemplo, de José do Egito, em que os irmãos disseram, não vamos matar, é nosso irmão, é sangue do nosso sangue, então vamos vendê-lo. Qual é a diferença de você vender alguém que depois ele é revendido, revendido para o Egito? Minimiza a consciência, né? Minimiza a consciência, não fui eu que fiz. Então você joga lá e minimiza, mas é tão grave quanto... Mas e a miséria de José? Claro, claro, claro. É a miséria de José? Claro, sem dúvida. Então, as meninas aqui que trabalham no atendimento de frente, tem relatos claros disso, né? De que você recebe essa mulher. Eu tenho meninas que nós atendemos lá, por exemplo, que pedem remédio. Ah, me dá um remédio para dormir. Eu preciso de um remédio para dormir porque eu só consigo dormir de dia, não consigo dormir à noite. Passei tanto tempo trocando à noite que eu preciso dormir. Aí você chega lá, as meninas atendem esse tipo de situação em que as mulheres chegam com medo de homem. Tem aquele trauma, aquele impacto. Imagina isso na cabeça de alguém. Então, como igreja, nós precisamos mostrar para essa pessoa que volta, que é retornada. E o nosso papel do Projeto Resgate é atender, é a reinserção, é atender essa pessoa que volta, é dizer para ela, olha, abusaram, coisificaram, exploraram você. Mas eu quero dizer que, como igreja, nós queremos apresentar para você um Deus que te ama e nós amamos você, por isso queremos te ajudar. Marco, eu acho que, inclusive, tem um aspecto dentro desse contexto de igreja, dentro do contexto religioso, que a passagem bíblica que fala sobre a submissão da mulher é muito mal interpretada, né? muito mal interpretada, trazendo uma conotação de você manda, eu obedeço, tudo o que você quiser, eu tenho que fazer. É, às vezes, parece, não é isso que a Bíblia faz, não é isso que a Bíblia recomenda, mas parece que a mulher não precisa ser respeitada, ela só precisa ser submissa. E isso não é verdade, né? Não é por aí. Eu já preciso ir para o meu primeiro intervalo, eu vou para o intervalo e volto. Eu queria entender com vocês um pouquinho, um pouquinho mais, né, dessa questão, quando a gente está falando do tráfico de pessoas, como é que acontece, você disse, o que caracteriza o tráfico é as pessoas ficarem presas, elas não poderem voltar, como são esses mecanismos? Quer dizer, a pessoa não pode chegar lá e tomar uma decisão, ela não tem a condição de tomar a sua decisão e desistir daquele, mesmo que ela tenha ido para lá enganada e ela não pode tomar consciência e desistir e voltar, como é que funciona esse contexto? Tá? Primeira coisa no retorno do nosso bloco. Vamos para o intervalo. Aqui, conversando com você para que você tenha sempre sua consciência ampliada, seu conhecimento ampliado sobre essa questão do tráfico de pessoas, o tráfico humano, como é mais comumente falado, né, ele está do nosso lado, está acontecendo, como você já explicou, às vezes a gente nem percebe, porque quando a gente fala de coisas é mais perceptível, mas as pessoas, às vezes, passam e tal, né. Eu vou insistir numa pergunta aqui, até para ajudar a gente a caracterizar. Esse caso que aconteceu agora, recentemente, no Rio de Janeiro, né, que está sendo investigado, dessa questão toda, mas isso é um caso de tráfico ou é um caso de exploração? Qual é a diferença entre uma situação e outra? Como é que é? Então, a gente entende como tráfico, quando você retira uma pessoa, né, e leva ela para um outro lugar, a loja, né, e escraviza aquela pessoa ali. Pode ser por indução, né, o que a gente fala. Faz uma chantagem, faz uma... cria uma ilusão naquela pessoa, de que ela vai receber alguma coisa e tal, e chega lá, não tem nada daquilo, né, chega lá, acha que vai sair do lugar para trabalhar e ganhar muito dinheiro, às vezes até ganha muito dinheiro, mas arruma uma dívida muito maior do que aquilo que poderia receber. Então, caracteriza isso, de você levar uma pessoa para outro lugar para explorar dela, né, seja qual forma for. E quando a gente está falando de outro lugar, não necessariamente de outro país, aqui dentro do Brasil, mesmo a gente está falando de um estado para outro, isso seria... Cidade para outra. Uma cidade para outra, isso seria já essa caracterização. E o aprisionamento das pessoas se dá por essa questão, a pessoa vai ficando endividada. Como é que acontece isso? Dentro de boates, por exemplo, né, que é mais minha área, que é da prostituição, o que acontece? Os donos, né, os cafetões, eles vão criando uma série de dívidas, né, vai levar a pessoa para o país ou dentro da cidade, chega lá que ele avisa que ela que vai pagar a passagem, né. A porcentagem do lucro que ela vai ter com a prostituição, às vezes até sabe que é na prostituição, mas às vezes a porcentagem que vai ficar com ela é menor. Aí tem que descontar a comida, o banho, o que ela vai usar, a roupa que ela vai pôr, a maquiagem, o sapato, tudo vai descontando. Quando vê, ela está devendo muito mais e não consegue nunca pagar essa dívida, né. A gente tem que... A gente que está devendo 40, 50 mil e fica... E continua trabalhando, continua consumindo e não consegue se ver longe daquilo ali. E também existe uma série de chantagem acerca da família, né. Então, a pessoa, às vezes, tem uma necessidade, tem um parente que precisa de dinheiro, aí pega dinheiro dessa pessoa, né, faz a giotagem. Então, assim, fica numa dívida enorme e aí mais escraviza, né. Se torna mais escravo dessa situação. Eu tenho exemplos na Europa em que a mulher que é traficada para o prostíbulo na Europa, Espanha, Zürich, né, onde está a sede do nosso projeto, na Suíça, ou na Holanda, na verdade, acontece em que eles vão criando mecanismos para uma dívida. Por exemplo, se ela tem um cliente ali, ela senta à mesa com o cliente e demora muito com aquele cliente, ela recebe uma multa. Se ela sobe para o quarto para atender um cliente e demora muito com aquele cliente, eles aplicam uma multa nela porque demorou muito. Se ela não consegue fazer o cliente consumir no bar, então aplica uma multa para ela. Ela está com um salto alto ali, trabalhando duas, três horas em pé. Se ela encosta no balcão para descansar, o fiscal chega e diz, o que você está fazendo encostado aí? Aí aplica uma multa. Se ela menstrua, aplica uma multa nela. Uau, mas como? Ela não pode fazer menos programa. Claro, claro. Por quê? Porque aí você, lembra, ela foi transformada em uma coisa, em uma linha de produção. Ela precisa gerar muito lucro. Muito lucro. Ela precisa fazer o cliente beber, ela precisa subir com o cliente, atender rápido, porque já tem outro esperando. Ela não pode menstruar porque vai atrapalhar a produção. Então, ela foi coisificada, ela transformou em uma coisa, ela virou um objeto. E aquele objeto precisa me dar o lucro. Eu comprei você. Imagine, por exemplo, que nós temos denúncia de que uma mulher chega e o traficante, a pessoa que levou, diz, olha, eu tenho carne nova. Ah, é de onde? Não, é do Brasil. Opa, traz para mim que eu preciso rodar as minhas meninas. Aí ele leva para o prostíbulo e já anuncia, olha, ela é brasileira. Olha, eu estou chegando agora. então, 10 mil dólares. Ela está chegando agora. Daqui 28 dias, ele passa ela para o outro prostíbulo. A cada 28 dias, ele vai rodando as meninas. Porque aí ele já diz, olha, ela já está aqui, já tem uns 30 dias. Ah, então está valendo só uns 5, 6. Aí daqui mais 28 dias, ele roda ela, diz, olha, já está rodada, já tem 3 meses que está aqui. Então, eu te pago 5 mil. Então, você vê que daqui a 6 meses, essa mulher, essa mulher, o aliciador já levou 30 mil reais, 30 mil dólares com ela. E ela continua devendo para ele, por quê? Porque eles vão cobrar, nós tivemos casos, por exemplo, de um rapaz, por exemplo, o caso de um travesti que foi levado para a Itália. Quando ele desembarcou na Itália, ele descobriu que tinha uma dívida de 15 mil dólares. Olha, 15 mil dólares, você vai e volta na Itália 5 vezes. Caramba, caramba. Existe também a coerção física mesmo de ser aprisionado fisicamente, ilegal. Também, quando eles saem de um país para o outro, os passaportes, toda a documentação é retirada ao mesmo tempo. Então, ele não tem como, mesmo que ele queira fugir, ele vai se manter ilegal. No caso da... Eu... É a primeira vez que eu tenho contato com um tema e antes eu trabalhava com outros temas como a questão da moradia de rua, orfandade e tal, mas sempre a gente cai em uma vítima, pelo menos, do tráfico humano. E na Malásia, eu tive contato com uma mulher, chamada... Um pseudônimo que a gente arrumou, que era Titi, e ela foi traficada em Indonésia, para a Malásia, porque tem aquela tradição do país mais próspero, ali, daqueles países asiáticos. e a Indonésia mandava muitas maids, mulheres para arrumar a casa e tudo, domésticas, para trabalhar na Malásia. E apareceu esse grupo com ela, ela era de um vilarejo na Indonésia, e falou assim, olha, lá você vai ganhar dinheiro, você vai poder sustentar o seu filho de nove anos e tudo. E deram para ela toda a documentação, passagens e tudo, e quando ela chegou lá, chegou a casa magnífica e tudo, mas lá na casa ela ficava presa em um quartinho, ela fazia todos os trabalhos domésticos sem pagamento, a documentação dela já tinha sido tomada, e tudo, e ela comia restos de comida, dormia no chão, uma situação totalmente degradável, e aí começou a exploração sexual, mesmo dentro da casa, e ela conseguiu fugir, foi para as ruas, virou moradora de rua, que foi como a gente encontrou ela como moradora de rua, e depois, com muita conversa, ela foi contando assim, a conta goto, o processo, e a gente descobriu que ela era vítima de tráfico humano. Então, na Malásia, ela estava enquadrada em três crimes, pelo menos, que era a questão da mendicância, que lá é crime, a ilegalidade, a irregularidade, e também a questão do tráfico, que ela não tinha como provar. Loucura total, porque, de repente, ela está enquadrada em três crimes, ela está nesse tipo de situação, e sem poder sair muito desse contexto. É realmente uma situação bastante crítica. Eu vou dar uma paradinha? Oi, Oi, Celeste, era para chamar o break, porque o microfone do Marco Aurélio está ruim. Então, a gente pode voltar daí, então. a gente vai chamar o break. Mas, quanto tempo a gente ainda tem? Não, o que é que a gente... A gente ainda tinha quatro minutos, mas aí eu tinha sugerido para chamar o break. Eu não, eu não, desculpa, eu não percebi chamar o break, só que o microfone dele estava com problema. Mas, e aí o microfone dele? Deixa eu falar também do leilão de crianças virgens, né? Que é uma coisa bem assustadora e acontece no Brasil inteiro. Aham. Nas cidades. Então, Adriana, vamos tentar ainda nesse bloco falar, tá bom? Aproveitar esse tempo, porque aí no próximo a gente vai tentar focar no que fazer, o trabalho das igrejas, essas propostas. É a única forma que a gente sobreviver, né? Já foi tão abusada que ela acha que não tem mais problema. Ok? E agora? É por isso que não é uma questão. Posso gritar no microfone aqui? Posso gritar aqui no microfone agora? Pode. Ah, posso. É mal de pastor, né? Se começar a se empolgar aqui, eu posso gritar no microfone. Tá bom. Tá bom. Ok. Vamos lá. No seu comando. Posso contar um caso de uma escravizada? Deixa ela falar dessa questão do leilão de crianças. Ah, sim. Tá do leilão. Vocês podem voltar aqui, tá, Celeste? No assunto que vocês falaram. Se for dar uma parada, eu vou cortar antes. Pode voltar na continuidade do dia. Depois já fala da Ana Cláudia. Tá. Atenção. 3, 2, 1. Gravando. Pois é. Realmente são situações, assim, extremamente críticas e que as pessoas acabam ficando verdadeiramente aprisionadas, né? Você estava falando e comentando. Comenta pra gente um pouquinho sobre essa questão do leilão de crianças. Então, a gente sabe que, através de investigações, né, que existem no Brasil leilões de crianças. O que acontece? Famílias muito pobres, muito pobres mesmo, que têm vários filhos, 5, 7, 10 filhos, às vezes têm que vender a filhinha mais velha de 10 anos, de 12 anos, ou até menos, para poder alimentar os outros filhos. E elas encaram isso como ah, eu estou fazendo um favor para a minha família, me doando em torno da minha família, né? Em favor dos meus irmãos. E aí, essas crianças são vendidas e leiloadas de maneira muito escondida, muito camuflada, é claro, né? E elas são leiloadas, porque uma virgem tem muito valor, né? Para quem abusa de crianças, né? Então, elas são leiloadas. Isso acontece no mundo inteiro. E uma virgem para o tráfico, ela tem um valor muito maior, então, eles se mobilizam muito para conseguir comprar essas crianças, né? Gente, o assunto, ele é assim, extremamente sério, de verdade, né? Extremamente sério, de verdade. E eu tenho certeza que vocês têm muitos casos impactantes que poderiam estar relatando aqui para a gente, mas eu acho que a gente precisa falar falar sobre o que que está sendo feito no enfrentamento de toda essa violência. O que que já existe, né? A gente começou ali com o informativo, falando de novas iniciativas do governo, mas vocês que lidam com isso, vocês que têm contato com... O que que está sendo feito já para depois a gente falar no que precisa fazer e como nós podemos ajudar, como as igrejas, etc., podem ajudar? O que que está sendo feito? O governo tem... O governo federal tem incentivado a criação de núcleos de enfrentamento ao tráfico de pessoas nos estados. Infelizmente, nem todos os estados do Brasil ainda possuem os núcleos. Isso faz parte do segundo plano nacional de enfrentamento ao tráfico de pessoas e o estado de Goiás hoje praticamente é uma referência nessa temática do enfrentamento através das campanhas, porque nós vamos às escolas, às universidades, nós vamos aos municípios do interior do estado, fazemos a campanha de divulgação. Hoje nós fazemos uma campanha em parceria com a ONU chamada Gift Box, que é uma imensa caixa de presentes, inclusive andou aqui pelo Rio de Janeiro também, agora está em São Paulo, Goiás também tem uma caixa que faz essa campanha em que nós vamos para a rua divulgar isso, mostrar para as pessoas a realidade. Então, uma caixa imensa, você recebe propostas do lado de fora, venha viajar, venha ganhar dinheiro. Quando a pessoa entra na caixa para ver o que é, como é que vai ganhar dinheiro, como é que vai viajar para o país, ela encontra três histórias, no nosso caso lá, histórias de três goianos que foram traficados. Então, nós temos duas mulheres que foram traficadas e um trabalhador rural, escravizado, e aí é uma vergonha porque ele ficou 60 anos numa fazenda sendo escravizado, uma história terrível em que o senhor que o levou batia nele quando ele era criança, depois o filho do explorador batia nele porque ele era o senhor e o neto dele também começou a bater no senhor já idoso porque eles se consideravam donos dele porque era o explorador, é dono, é nossa coisa, ele é uma coisa, ele é nós. Então, até essas histórias estão lá e as pessoas impactam com isso porque não imaginam que numa fazenda do interior de Goiás isso acontece. Então, isso acontece no Brasil todo, acontece fora do mundo. Então, o que nós estamos fazendo é divulgar e como igreja nós estamos fazendo a mesma coisa, divulgando isso, algumas igrejas fazem campanhas, estão fazendo campanhas de divulgação desse tema. Por quê? Porque o principal, ao invés de você tentar cercar o tráfico lá da frente, é conscientizar, trazer a informação para as pessoas. O que é tráfico? Por que acontece? Você precisa ter o olhar. Olha, é incrível quando você toma conhecimento da temática, você começa a olhar alguém, você começa a olhar alguém andando com uma moça, você vê um contrato diferente, você vê um senhor andando com uma criança, ali fazendo carícias diferentes numa criança, você começa a perceber com o outro olhar. Você olha alguém, você olha alguém fazendo propostas. Olha, gente, não existe proposta. Ah, você quer trabalhar de garçonete na Suíça? Eu arrumo um trabalho de garçonete para você lá. Não existe contrato, não existe contrato de trabalho para babá ou para garçonete na Europa. Isso não existe, isso é uma ilusão. Nós tivemos o caso de uma moça que foi levada para a Suíça para trabalhar de manicure. A mulher chegou lá e descobriu que estava levando para um prostíbulo. Nós tivemos uma proposta de uma lá que, graças a Deus, a gente conseguiu intervir porque alguém da igreja ouviu a história e orientou em que a moça foi convidada para ir trabalhar em Zurich como frentista no posto de gasolina. Lá a bomba é automática, não tem o frentista. Você acha que nesse momento, vocês acham que nesse momento de economia pressionada aqui no Brasil, o momento em que a gente vive, isso é um risco maior? Quer dizer, porque nessa cenoura, essa possibilidade de trabalhar no exterior, quer dizer, isso é um risco maior? Quer dizer, a gente está falando de conscientização, né? Então, vale a pena essa... Sim, eu acredito que temos que combater a pobreza porque a pessoa, ela geralmente vai com o engano de que vai ganhar mais ou porque está passando fome. Mulheres, muitas vão para a prostituição por conta disso, né? Então, assim, precisa combater a pobreza e precisa melhorar a nossa educação porque, o que acontece? A educação não tem chegado às pessoas mais carentes, às pessoas mais pobres, aqueles que não têm acesso às informações que a maioria, uma boa parte da população tem. Ninguém ouve falar disso, não sabe. A gente vai em escolas falar sobre o abuso, ensinando crianças o que não pode deixar tocar. Então, a gente vai nas escolas explicando essas coisas, né? E eu acho que a gente precisa combater, ensinar as pessoas e também o amor ao próximo. Você está vendo uma pessoa passando necessidade, passando dificuldade, a gente precisa se mobilizar enquanto igreja, enquanto pessoa, enquanto ser humano, de ajudar a arrumar um emprego, ajudar a achar uma oportunidade melhor sem que ela tenha que passar por uma vulnerabilidade tão grande como essa, né? E você vê que é a plena ausência do Estado. O tráfico, ele tem como ponto de partida a ausência do Estado. Se não tem esporte, lazer, educação e cultura, o que é que essa moça vai fazer? O que esse rapaz vai fazer? Qual é a possibilidade que ele tem? Alguém chega pra ele e diz pra ele assim, olha, por que você não vai ser garçonete na Europa? Eu disse, uai, eu ganho 800 reais aqui, não tem esporte, não tem lazer, não tem cultura, não tem educação? Não, lá você vai ganhar 2 mil, 3 mil. Aí, como é que faz pra ir? Não, eu te ajudo, pronto, lançou. E a gente tem sempre essa noção, né, de que viver lá fora é uma maravilha em todos os aspectos. Às vezes a gente não percebe, inclusive, que, por exemplo, morar nos Estados Unidos é muito legal pro americano, né, mas não necessariamente pro brasileiro. Morar na Europa é muito legal pra quem é daquele país, mas não necessariamente pro brasileiro. Aí, as coisas são diferentes, né, e quando você vai de uma forma legal, autorizada, já não é fácil, imagina você indo numa situação assim, indocumentado. É, exatamente, né, eu já preciso ir pro intervalo de novo, vou pro intervalo e a gente volta. Queria entender um pouquinho dessa questão, como a vítima pode denunciar, por exemplo, né, as situações. A quem se denuncia? Como sair, né, dessa história? E, ainda nessa questão, quem quiser se engajar nesse projeto, nesse tipo de ação, como faz? Recorre a quem? Queria conhecer um pouquinho do projeto Nova e do projeto Resgate também, tá bom? Vamos lá. É isso aí, acho que um ponto que a gente pode estar comentando também sobre essa questão é que a gente está vivendo num tempo em que cada um de nós está tão voltado para o nosso próprio umbigo, né, a gente está voltado para as nossas questões pessoais, a uma individualidade tão grande, o individualismo, né, o importante é para mim, para mim, o que eu quero, o que eu tenho, o que eu preciso e a gente tem perdido muito a questão do olhar para a humanidade e eu acho que a gente está falando de um tema onde isso é requerido de uma maneira extraordinária, né, eu tenho que estar preocupado com o outro, porque é isso, de repente a gente vê uma atitude suspeita, é uma coisa que, cara, ali tem alguma coisa errada, vamos denunciar, vamos denunciar, se tiver tudo certo, está tudo certo, mas se não tiver, é uma oportunidade que a gente tem de interferir, de entrar numa situação dessa, né, quer dizer, não dá para ninguém ficar de fora, não dá para ninguém ficar de fora, a gente tem que participar. Como é que você está participando desse processo, Claudinha? Eu acredito também na dedicar a nossa vocação, cada um tem um talento, um dom e pode atuar na área aonde Deus te colocou. No meu caso, sou jornalista, documentarista e há muitos anos trabalho nessas, em várias esferas da sociedade, em termos de ser voz para os que não têm voz ou que têm uma dificuldade de colocar, né, a situação de vulnerabilidade e tudo. Então, o tráfico humano é a primeira vez que eu tenho um contato mais direto com um projeto que entrou em contato comigo, né, para ir fazer vídeos de prevenção. É uma organização que trabalha na Espanha e atua com meninas vítimas e sobreviventes, né, do tráfico humano no norte da África, né, especificamente em três países do norte da África. Então, a gente vai, vai capturar o depoimento dessas meninas, porque a gente tem um problema muito sério na questão do imaginário, além da ilusão, de também achar que o tráfico humano é algo da ficção, é obra da ficção. Então, a gente faz, assim, ah, quando a gente fala em tráfico humano, principalmente para o adolescente, a gente fala assim, mas existe mesmo? Aí um outro fala assim, existe, não viu no filme? Você não viu no filme? Né, então, acaba ficando ainda uma coisa, assim, muito distante ao qual eles acham que eles nunca podem ser vítimas. Então, o trabalho do frágil, que é essa organização onde eu vou trabalhar, é mostrar que ele está mais próximo do que nunca, mostrar meninas africanas, como elas, dessas escolas, desses três países, né, que já foram abordadas, a forma como elas foram abordadas, o que aconteceu com elas, e os processos que elas vêm enfrentando, né, para que eles possam se identificar e, de repente, identificar os amigos, vizinhos, e dizer assim, ah, isso está acontecendo dessa maneira. Então, estou indo agora em dia 20, né, desse mês, para fazer esse trabalho de captura, né, desses depoimentos, desse contexto muito específico, porque é uma África islâmica, né, que se aqui a gente tem muitos tabus lá, muito mais, e também de, bastante restrito para a atuação de ONGs estrangeiras, restrito para a atuação nesse processo de direitos humanos, porque muitas vezes entra em conflito cultural com as culturas locais. E, sem dúvida, você documentar, você poder ver como é que a situação acontece, né, poder perceber isso é uma maneira extraordinária mesmo, aí, de você gerar percepção, dizer, opa, peraí, está acontecendo comigo, né, deixa eu ter atenção para isso, e cair fora dessa história. E o Nova? O projeto Nova, ele assiste vítimas, sobreviventes, da violência sexual e da prostituição, né, hoje a gente está atendendo 32 famílias, a gente tem um olhar para a família, não só para sobrevivente, porque a gente entende que toda família sofre, né, então a gente entende, às vezes, se ela mora com a mãe, com a avó, com a tia, os filhos dessa mulher, a gente atende, né, não só mulheres, mas também homens, né, e a gente tem, tem esse trabalho psicosocial, né, então a gente tem parceria lá em Campo Grande, uma universidade, através de estágio de psicologia, todos os assistidos passam por psicologia, pelo atendimento psicológico, assistente social, ajuda com, na parte social, com cesta básica, um acompanhamento social, reinserção social, no mercado de trabalho, a gente dá palestras, por quê? A violência sexual, ela, ela causa na nossa mente, na mente da vítima, né, um bloqueio na área da aprendizagem, é muito difícil para ela se reinserir socialmente, porque ela não confia mais em ninguém, ela não consegue mais lidar com aquele ambiente, né, então é muito difícil, então a gente faz todas as palestras, os cursos, são cursos normais, só que com a linguagem e no tempo que ela precisa para aprender e para recuperar aquilo ali, né, então a gente tem esse tratamento ali, tem vários outros parceiros, né, com advogados, médicos, fono, porque prejudica a fala também, Trabalho multidisciplinar, né, multidisciplinar, além disso, a gente trabalha na prevenção, nós temos alguns núcleos ali, que a gente trabalha embaixo da periferia, trabalhando a questão da prevenção, prevenção da droga, prevenção do, 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 do abuso sexual, né, e aí a gente tem também essa proposta aí de trabalhar a questão do tráfico, né, que está. Sem dúvida nenhuma, pastor Marco Aurélio, além de falar do resgate, a sua palavra aí de como as igrejas podem se inserir nesse projeto, como elas podem fazer a diferença, né, e a gente está falando das igrejas cristãs de um modo geral, né. O papel da igreja, eu creio que a igreja tem dois papéis fundamentais. Primeiro, o de conscientização. A igreja, esse tema precisa ser incluído no sermão dominical, esse tema precisa ser incluído na reunião dos jovens, no congresso dos jovens, porque é um tema que está, ele está perto dos nossos jovens. por exemplo, o tráfico acontece lá na faculdade, o tráfico acontece lá na periferia onde ele mora, o tráfico acontece lá na pracinha, lá na pracinha onde ele está. Nós temos casos, por exemplo, de meninas que foram traficadas que foram abordadas na praça, foram abordadas na praça, outros foram abordados na faculdade, outros foram abordados lá na periferia, na que nós estávamos falando, onde o Estado não chega, daí você tem, eles se reúnem lá para poder fazer o futebol, para poder jogar, fazer um vôlei improvisado, uma coisa ali, e alguém chega e aborda. Então, como igreja, nós precisamos fazer com que esse tema chegue para o público e chegue para as nossas pessoas. O outro papel da igreja é o de acolhimento. Imagine alguém que volte, eu sempre digo assim, que o projeto resgate, nós lidamos com o resto, o resto da pessoa. Porque quando ela vai, ela vai bonita, ela vai durinha, ela vai novinha, e aí ela volta para mim, amassada, explorada, estragada, e aí nós recebemos, como diz a Viviane, nós lidamos com essa pessoa. Eu tenho dessas meninas, por exemplo, que pedem remédio para dormir, não porque eu não consigo trocar a noite pelo dia. Outra assim, nós tivemos um caso, agora de modo, tão envolvido com álcool, porque não tinha o que beber na casa dela, ela botou açúcar no vidro de álcool e tomou. Então, a igreja, a igreja precisa abrir as portas, porque essas pessoas que voltam precisam ser amadas, ser acolhidas. nós temos uma dificuldade imensa, por exemplo, quando eu tenho uma vítima de tráfico que não quer voltar para a família, eu vou colocar ela onde? Nós não temos uma casa, um abrigo, uma passagem, nós não temos uma família disposta a abrigar, receber, por causa de todo o contexto. Não é fácil você pegar uma pessoa nesse nível, até porque no Brasil, prostituição fica meio que atrelada ao tráfico, a pessoa não, foi traficada, isso é prostituta. Mas a gente precisa entender que o tráfico de pessoas, ele passa pela prostituição, mas ele passa pelo trabalho forçado, pelo trabalho escravo, ele passa pela remoção de órgãos. Nós temos casos, denúncias, por exemplo, em que a pessoa acorda lá na periferia da cidade com um corte de 40 centímetros nas costas, costurado assim, como se fosse que costurasse saco de linhagem. E como igreja, os pessoas abriam a igreja para receber essas pessoas. E como igreja, pegaram amor, pegaram amor de Deus para as pessoas. Restaurar essas pessoas. Restaurar, mostrar para ela que ela não é uma coisa, ela é um ser criado em imagem e semelhança de Deus, ela é alguém por quem Jesus derramou sangue na cruz por ela. Isso é o papel da igreja, proclamar, sabe, ir para frente, ir para a rua, sabe, a gente gostando de ir para a rua protestar, então vamos para a rua dizer o Brasil precisa parar o tráfico de pessoas. e a igreja tem que encabeçar essa luta. Sabe, gente, é gente criada por Deus, somos seres humanos. E encabeçar com ações reais, né, Pedro? Com ações práticas. Encabeçar com ações reais, com coisas práticas, com acolhimento de verdade, criando espaços para receber essas pessoas, disponibilizando profissionais para restaurar essas pessoas, o trabalho que vocês estão aí fazendo e que efetivamente faz todo sentido. que lindo, psicólogos cristãos, médicos cristãos, advogados cristãos, gente com capacidade, profissionais, com o coração cristão. Isso é para nós o essencial. É verdade. E é isso que a gente tem que fazer mesmo, é uma forma de, como as pessoas podem fazer para se engajar num projeto como esse, numa atividade como essa, quem, né, se sentir tocado, estiver à vontade, pessoas, instituições, como faz? Como faz? Bom, no meu caso, o Projeto Resgate, as informações estão lá, www.projetoresgatebrasil.org.br. Se você estiver na região de Goiás, será muito bem-vindo no nosso Núcleo de Enfrentamento ao Tráfico de Goiás, que funciona lá no Centro de Referência. e nós temos lá várias, nós somos 30 organizações que fazem parte do nosso núcleo. Se você está em outro estado do Brasil, procura o Núcleo de Enfrentamento ao Tráfico de Pessoas do Estado. Diga, olha, eu quero ajudar, quero ser voluntário, sou profissional, sou parceiro, eu quero ajudar. Então, você tem essas possibilidades em cada estado do Brasil de se aproximar de um núcleo de Enfrentamento ao Tráfico. Está aí a organização da Vivi e tantas outras organizações, né, que estão aí, nós precisamos de apoio, precisamos de gente, precisamos de gente que tenha o coração nessa causa. Nós estamos preparando agora para Goiás, dia 15 de outubro, uma caminhada pela liberdade, vamos para a rua, chamar o pessoal para a rua e dizer, olha, Goiás, Goiás, não quer mais tráfico humano, nós queremos riscar Goiás do mapa do tráfico humano, então, já está convidada para ir para Goiás conosco. Pois é, pois é. É uma luta. A gente pega lá o modelo e vamos fazer aqui também uma caminhada. E vamos fazer no Brasil todo. Você foi alcançada por alguma organização ou você buscou? Como é que foi esse movimento? Eu sempre trabalhei como voluntariado, como voluntária, para diversas organizações, disponibilizei da minha vocação. Então, as organizações entram em contato, então, essa organização me contactou. O projeto é em parceria, mas todo voluntário, eu conto com doações em todos os sentidos, especialmente equipamentos, né, são equipamentos caríssimos, então, está aí meu contato se alguém quiser doar equipamento. Você é muito bem-vindo. Porque é uma forma de participar, é uma forma de participar. E você também que é da área de mídia e se voluntariar para projetos como esse, como o Nova, o Resgate, que tem, está aqui no Brasil, né, em Goiânia, está na Europa, o da Vivi ali em Campo Grande, procure um projeto na sua cidade, procure um projeto próximo, qualquer lugar. Porque, na verdade, eu acredito que quando a gente se voluntaria, a gente quer fazer algo com o coração em Deus, ele viabiliza o resto. E pode ser no fim do mundo, você vai fazer aquilo que ele tem no coração dele. Quando ele chama, não tem jeito, ele vai dar recursos, ele vai garantir o resultado, com certeza. Eu preciso ir para o nosso intervalo, nosso último intervalo, eu volto já já. E aí você dá o seu recado também. Vamos para o intervalo. Isso aí, né, tempo passa rapidinho quando a gente está falando, quanto mais interessante o tema, parece que o negócio voa aqui mais rápido. A gente falou aqui, falou do resgate, falou do movimento que a Claudinha também está fazendo, e no Nova, como as pessoas podem aderir a esse projeto. Bom, eu peço para a igreja para estar orando por nós, lembrar de ser parceiro de oração do Projeto Nova, www.projetonova.com, lá tem as informações, caso queira fazer uma doação, queira entrar em contato, ser um voluntário, lá tem um campo só para ser voluntário, né, de alguma forma, até como a Cláudia citou, de ser voluntária na área jornalística. Todas as áreas a gente recebe doação, né, porque a gente assiste famílias na questão social, né, porque um fato que é muito forte da prostituição é que ela não dá dinheiro como as pessoas imaginam. Como eu falei, ele dá muito dinheiro, mas toma muito dinheiro. Então, hoje eu trabalho com pessoas que estão, que precisam de ajuda para se reerguer profissionalmente e socialmente. Uma característica marcante é sempre essa, né, a gente pode ajudar de várias formas, indo, se disponibilizando ou ajudando a quem está fazendo alguma coisa e querendo fazer, né. E orando também, né. E orando, claro, e orando também. Orar é uma forma muito significativa, né, mas a gente precisa orar e agir, orar e agir. Queridos, muitíssimo obrigada pela presença, pela participação de vocês, permitindo que a gente possa aqui também participar, falando desse tema, né, para um público efetivamente grande que a gente, que nos acompanha e gerando aí esse movimento das pessoas pensarem também. Obrigadíssima. Muito obrigada. a nossa oportunidade. Obrigada. Foi um prazer. Isso aí. Obrigada a você também que está participando com a gente e, está vendo, é assim, né, cada um de nós tem que fazer a nossa parte. A gente está aqui, cada um de nós aqui também, já agindo, espero que você haja também. Obrigada pela sua presença e participação. Termina o programa com a Renata Lúcius cantando para a gente. Boa música aqui no programa Cabeça para Cima. Paz. Mais vale um dia em tua presença que a vida inteira Mais vale um pouco contigo que muito no mundo Prefiro desfrutar do teu amor que viver as belezas da terra Renuncio minha carne, Senhor pra te adorar Os teus manjares são, Senhor, pra mim o meu sustento Eleito-me em teu altar, Senhor Pois dependente sou Me entrego aos teus pés pra te adorar Eu quero ser instrumento para ti Usa-me, Senhor, como o bem quiser Eu nasci Eu nasci para te adorar Eu nasci para me entregar Eu nasci para te adorar Eu nasci para me entregar Eu nasci Eu nasci para te adorar Eu nasci Obrigado.